Um seminário para discutir o saber científico e o saber popular de maneira prática e com um olhar voltado para a saúde. Em outras palavras, será que é possível incluir as receitas populares no SUS, o Sistema Único de Saúde? Bom, o que um grupo defende é que é possível sim, e que é cada vez mais importante sensibilizar os gestores, trabalhadores, estudantes e a própria comunidade. O evento para discutir todas essas questões vai ser realizado amanhã no campus da UFS de Lagarto. Eu vou falar com o repórter Danilo Messenas, que tem informações para a gente. Danilo, bom dia para você. Muito bem, bom dia, Lidevan, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, eu tenho uma avó, Dona Celina, que desde pequeno me receita um chazinho de bordo para dor de barriga, um chazinho de erva cidreira para poder tratar de uma dozinha de cabeça, um mal-estar. E olha, a gente está aqui ao vivo, no centro de Aracaju, num dos mercados, a parte de erva, onde é que tem várias ervas à disposição. Olha, a gente tem a tenxaja, a douradinha, a hortelã, tem o buguri, tem a carobinha. São várias ervas que servem para muitas coisas. Eu vou conversar aqui com a dona do estabelecimento, o Silvanete. Dona Silvanete, qual é a erva que mais sai aqui na sua barraca? Meu filho, todas saem, né? As mais procuradas é bordo, camomila, é a cidreira, como você acabou de falar. Então, todas são procuradas, muito procuradas. A lumã, que é para o fígado, o pessoal usa muito, o bordo, a camomila, é a eva-doce. Serve para muita coisa, né? Serve, com certeza. Bom, e sobre esse assunto, eu vou conversar com o grupo que pretende incluir esses assuntos numa discussão na Universidade Federal de Segipte, lá em Lagarto. E esse grupo pretende trazer esses conhecimentos dessa medicina alternativa para o Sistema Único de Saúde. Eu vou conversar agora com a Edna Maria, que é uma psicóloga, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a relação que se faz entre esse tratamento e o tratamento convencional. Qual é a importância disso? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. O uso das plantas medicinais, das formas diversas de cuidado com a saúde, seja com os banhos, seja com as compressas, seja com a homeopatia, que há muitos anos circulou no meio da população, ela veio por muito tempo sendo esquecida. Hoje, através de portarias do Ministério da Saúde, a gente tem como inserir de novo, resgatar esse conhecimento no meio da população e fazer com que essas práticas complementares de saúde aconteçam dentro do sistema público, né? Através dos profissionais que lá estão, seja agentes de saúde, seja os profissionais diversos, médicos, todos que podem sensibilizar, retomar esse conhecimento e estimular a população a utilizar esse conhecimento e essas práticas de forma complementar na prevenção, na promoção da saúde. Muito bem. Agora a gente vai conversar com o Mário Adriano, que é diretor do Departamento de Saúde da Universidade Federal de Lagarto. Mário, me diz uma coisa, não é você deixar de tomar um remédio tradicional, mas sim fazer um complementar, usar estas ervas como uma medicina complementar à medicina tradicional, como é que é? Bom dia. Bom dia. Nas políticas de saúde que acompanham toda a estruturação do SUS, é recomendado que a gente conheça melhor a medicina popular, os conhecimentos culturais e sociais envolvidos com toda a terapêutica que o paciente pode procurar. Então é um papel forte da universidade, trazer esse conhecimento não só para os profissionais de saúde, que tem que entender culturalmente, socialmente e tecnicamente as características desses tratamentos utilizados, até para saber os benefícios e os possíveis males que esses medicamentos podem trazer, que esses chás têm princípios ativos, por exemplo. E também abrir as portas da universidade para que os leigos se aproximem e tenham também conhecimento relacionado a toda essa cultura que envolve as práticas complementares de saúde. Você falou sobre questão de benefícios e também alguns cuidados. É importante deixar claro que é preciso ter o conhecimento sobre esses assuntos, porque às vezes não faz só bem, pode fazer mal, depende da quantidade que você toma. Como é que é isso? Exatamente. Nosso reitor atualmente, o professor Angelo Antonioli, é um farmacêutico e ele é um dos principais defensores dessa forte interação entre a universidade e os movimentos populares de saúde. Porque a gente conhece, eu sou médico também, a gente conhece que os pacientes tendem a utilizar os chás quase como se eles não tivessem males ou benefícios claros. Mas tem benefícios claros e foram as bases para a farmácia moderna. Foram os chás, foram as plantas que foram as bases para a farmácia moderna. Hoje elas são sintéticos, medicamentos, mas os chás permanecem no uso cultural. É importante por fatores econômicos, podem levar a economia para o paciente. É importante por fatores culturais, respeito àquela cultura que a gente está lidando. E é importante também para entender os possíveis males e benefícios que esses medicamentos podem ter. Então, se a gente conhece a toxicidade de uma planta, a gente sabe que o paciente poderá usar uma quantidade X daquela planta e não poderá exceder para não provocar mal e ter apenas os benefícios esperados daquele medicamento usado por ele. Muito bem. Edna, vamos reforçar o convite para quem está assistindo a gente. Começa amanhã na Universidade Federal, vai até domingo. Como é que vai ser? Isso. Começa o seminário amanhã, pela manhã. Então, o seminário é a tarde, as pessoas que estão inscritas nos cursos, que é uma proposta articulada de seis prefeituras com a Universidade, com o Campos Legato, com o MOPs aqui da região. Então, a tarde a gente já começa o processo de organização dos grupos que vão, cada um para a sua prática, desde as plantas, o reiki, a massagem. Então, os diversos cursos que vão acontecer vão estar organizados a partir de amanhã no seminário e vai até domingo à tarde. Muito bem. Muito obrigado, Edna Amaral e o Mário Adriano. E vale lembrar também que o evento é gratuito. Lidervan. É isso aí. Muito obrigado aos nossos entrevistados pela participação. Discussão muito importante, né, Danilo? Porque a gente sabe que muita gente garante que o uso é tirqueda, que funciona mesmo. Então, é importante discutir isso aí. Obrigado, viu?